Volta desse bloco e olha só essa história. O rapaz foi numa lotérica fazer um bolão de fim de ano. Tá todo mundo fazendo mega da virada, você compra um bolão lá, lota e tal, certo? A grana pra pagar esse bolão era muito alta, mais de 300 reais pra entrar no bolão. O nome já diz bolão. Só que aí, as imagens de câmeras de segurança de um shopping aqui da nossa cidade, mostram ele chegando, dando dezão pra pegar o bolão, pega o bolão e vaza do local. Deixa eu ir com a Ana que tá ao vivo lá na lotérica, 19 e 7, acontece, Ana, que não era 10 reais o bolão, era muito mais que isso. Era mais de 300 reais esse bolão, o Buganza. Esse homem veio então até essa lotérica a princípio pra fazer uma aposta mais barata. Mas no momento em que ele estava sendo atendido, parece que houve ali um mal entendido e ele acabou indo embora. Com essa aposta mais barata e também com essa que custa mais de 300 reais. Imagina só o prejuízo que não vai ficar, principalmente pra atendente, que foi a pessoa que entregou esse jogo pra ele. Porque se ela não receber no final do mês, estiver faltando esse dinheiro no caixa, quem tem que fazer o ressarcimento é ela. Então até por isso que a gente tá aqui pra tentar, de repente, conscientizar essa pessoa que tá aí com esse bolão, que pode ser um novo milionário, né, 570 milhões é a expectativa. É claro que todo mundo quer colocar a mão nesse prêmio, mas é preciso fazer o pagamento por essa aposta mais alta. Quem tá aqui do meu lado é a Ednei, ela é a proprietária da lotérica e ela vai explicar pra gente como é que foi a situação. Ele chegou pedindo uma aposta de mais ou menos 10 reais, como é que foi? Foi exatamente isso. Ele chegou, pediu pra operadora de caixa uma explicação a respeito da mega da virada, como se fazia o jogo. Ela orientou, ele foi até o balcão e fez o jogo. Ela fez a transação do jogo dele, que era uma aposta simples. Porém, na hora de entregar essa aposta, além da aposta, ela entregou um bolão que estava sobre a mesa dela, que ela estava fazendo a foto desse bolão pra um cliente de WhatsApp. Pegou por engano, então ela entregou pra ele, além da aposta, um bolão de 12 dezenas de 311 reais e 85 centavos. E aí, como é que foi? Nas imagens a gente percebe que ele acabou pegando tanto a aposta que ele pediu, quanto a essa outra de 12 dezenas e foi embora. Sim, exatamente isso. A gente acredita também que, de repente, ele o fez inconscientemente. Por isso, nós estamos aqui hoje solicitando que ele tenha compaixão da moça e faça a devolução do bolão à lotérica ou que pague por este jogo. Até porque, se isso não acontecer, vocês é que acabam arcando com o prejuízo. É, exatamente. E aí a gente vai ter que prejudicá-la no trabalho dela, porque ela vai ter que pagar por isso. A gente sabe, né, Buganza, que nesse fim de ano é muito corrido, né, pro pessoal das lotéricas. É gente que vem pagar conta, é gente que vem fazer as apostas normalmente. E aí, um prêmio de 570 milhões acumulados chama muita gente que muitas vezes nem aposta durante o ano, né. Então, ali no momento de correria, atendendo um monte de gente e tal, ela acabou entregando o bolão e ele levou embora. É exatamente isso. É o que a gente acredita que tenha acontecido. Então, Buganza, fica o apelo aqui pra dona da lotérica. Se você está nos assistindo, você que levou esse bolão por engano, não solicitou, mas ficou com a aposta, venha até aqui, devolva ou então pague esses 312 reais e alguns centavos, porque a tua chance de levar essa bolada aí aumenta bastante, né, Buganza? É, e eu acredito no engano do rapaz, viu? Porque ele não me parece que na hora sai correndo, entendeu? Você vê na imagem de câmera de segurança, vamos ver de novo, ó, é o rapaz de rosa ali, ó. Ele chega, ele paga, depois ele coloca tudo na carteira ali, sai andando de boa. Acho que se enganou na hora. Então, se o senhor lembra que o senhor foi na lotérica aí fazer o seu bolãozinho aí, acabou sendo com um bolão a mais, não vai deixar o prejuízo pra caixa ali, né? 300 pila no salário, imagina, no final de ano, pra ter que inteirar o caixa. Olha lá, você vê que ela entrega ali, entregou por engano o bolão, ele vai pegar, pagou 10zão e acabou levando o bolão mais caro. Você pode devolver e vai todo mundo ficar mais feliz, não é? 19 e 11. Vamos fazer o seguinte? Vem com o bolão.